O Império da Meia O Império da Meia O Império da Meia De chegar Quem matou meu amor Tem que pagar E ainda mais quem Mandou matar Ter o olho do olho Do jaguar Virar voar O Império da Meia De chegar No coração do Pará O Império da Meia De chegar No coração do Pará O Império da Meia De chegar No coração do Pará O Império da Meia De chegar No coração do Pará O Império da Meia De chegar No coração do Pará O Império da Meia No coração do Pará O Império da Meia No coração do Pará O Império da Meia De chegar No coração do Pará Do Pará O Império da Meia O Império da Meia De chegar Do Pará Do Pará Do Pará O Império da Veira Chegar no coração do Paraná O Império da Veira Chegar no coração do Paraná O Império da Veira Chegar lá Quem matou, meu amor Tem que pagar E ainda mais quem Mandou matar Tem no olho, no olho Do jaguar Virar jaguar O Império da Veira Chegar no coração do Paraná Quem matou, meu amor Legal . .